e agradecer a presença de todos. Agradeço a manifestação do deputado Ricardo Izar. Segue-se, conforme eu já havia anunciado, o deputado Bacelar e o próximo inscrito é o deputado Ricardo Barros. A lista de inscrição está disponível. A deputada Erika Kouká já está inscrita. Com a palavra o deputado Bacelar. Quero parabenizar a todos os expositores e, principalmente, a forma educada, bem-humorada que V. Exª conduz à reunião, que faz com que um tema árido e tão importante seja tratado de uma maneira muito mais eficiente e proveitosa. Eu não vou entrar no mérito da questão, não vou aqui atacar essas falsas premissas do tipo roubar ou trabalhar, nem muito menos vou aqui mostrar que essas PECs e o trabalho infantil destrói a infância, comprometem a educação e promovem a desqualificação. Eu vou mostrar que essas PECs são, na Comissão de Constituição, altamente inconstitucionais. Elas ferem o artigo 60, o parágrafo 4, o inciso 4 do parágrafo 4, que diz que não será objeto de deliberação proposta que reduza direitos e garantias individuais. Elas ferem o princípio constitucional da proibição do retrocesso social, que é amplamente reconhecido na doutrina e na jurisprudência. O conteúdo dos direitos fundamentais não pode ser reduzido, só pode ser ampliado. É uma transgressão ao texto constitucional frustrar qualquer direito social já efetivado na prática. Ela fere o artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado a proteção absoluta e prioritária à infância. Ela contraria a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho e a nossa Constituição diz que direitos assegurados em tratados internacionais são direitos constitucionais. É um princípio que o Constituinte colocou indo de encontro à superioridade do Estado e a Convenção da Organização Internacional do Trabalho proíbe. Também fere a Constituição porque modificações que restrijam os direitos e garantias previstos nos artigos 5º, 6º e 7º da Constituição são vedados até mesmo para o Constituinte, para o legislador constituinte derivado, imagine, para os outros. Mas eu vou, para finalizar, Sr. Presidente, na área da educação, que é a minha área. Esta casa acatou uma proposta do governo, do executivo e ampliou, ampliou, Sr. Presidente, a educação compulsória, a idade da educação compulsória obrigatória. Nesse país, dos 4 aos 17 anos, é obrigado a criança e o adolescente estar na escola. Foi aqui esta casa que aprovou a obrigatoriedade da educação básica, que vai da educação pré-escolar ao ensino médio. E não se permite nenhuma sociedade que se trabalhe, que a idade mínima para o trabalho seja inferior, Sr. Presidente, ao final dos estudos, ao final, que seja inferior à idade da educação obrigatória. É uma contradição. Como é que esta casa diz que a educação nesse país deve ser obrigatória dos 4 aos 17 anos e a gente ainda reduz? Sr. Presidente, eu faço um apelo aos nossos colegas deputados, atendam os reclamos da sociedade, atendam aos pedidos da juventude que não querem redução, não. A juventude brasileira se posicionou na conferência internacional querendo a ampliação da idade. Que bom. A gente devia estar aqui votando hoje, era uma PEC ampliando dos 16 para os 18 e não reduzindo. Quero parabenizar o trabalho de Dona Maria Helena, da Fundação Ampliar, Dona Maria Helena, mas tudo que a senhora disse aqui só reforça a necessidade da gente ampliar a idade e não reduzir a idade mínima para o trabalho. Sr. Presidente, O que é que nós, nessa legislatura, vamos deixar para o filho do trabalhador e para o filho do pobre? Será que é trabalho infantil, carceragem e cemitério? Não, este não é o papel da Câmara dos Deputados do Brasil, com certeza.